Olá meninas, mês de junho chegando, dia dos namorados, o mês do amor e a Divina Vitória nunca fica de lado durante o mês do amor, ajudando você a dizer eu te amo para aquela pessoa tão especial da sua vida. Assim como fizemos o ano passado e foi um sucesso a parceria com LS Vilas Spa e Hotel em Águas de São Pedro, esse mês comprando qualquer produto na Divina Vitória você concorre a uma noite romântica naquele paraíso do amor. Durante as próximas edições, nós vamos dar mais detalhes e acessando o nosso blog e o nosso Face, você fica sabendo de tudo. E como eu havia dito, acabei de chegar no Rio e foi uma verdadeira maratona fashion, naquele lugar lindíssimo, com aquela paisagem maravilhosa e busquei muitas e muitas novidades, vocês vão ficar louquinhas com a coleção do fim do ano. Aguardem só! Uma das peças que eu vou só comentar rapidamente, que eu vi muito, foi os vestidos mulher. Lembra que a gente já mostrou aqui algumas peças que são aquelas saias mais curtas na frente, mais comprida atrás? Pois é, eu vi muito isso lá. Mas gente, tem muito tempo para falar da coleção no final do ano. Hoje, então, nós vamos falar da coleção atual que nós estamos vivendo agora. Para você que tem evento, formatura, algum casamento, fique atenta a esses modelos. Essa semana, nossa modelo especial é a Tânia. E nela, nós vamos apresentar uma coleção maravilhosa. A gente começou com um curto preto, para vocês lembrarem que aqui, na Divina Vitória, vocês encontram uma coleção completa, para você que é apenas convidada de um evento. E também lembrar que nossa coleção de casacos chegou e está maravilhosa. Estolas. Se você tem um vestido e quer uma estola, venha até a loja conferir os nossos modelos. E os longos? Sem comentários. Vejam só. Tchau. 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 The reason you left me Baby, please remember Me once more When will I see you again? Meninas, vocês querem desfrutar mais desses vestidos? Venham até a loja! A coleção está maravilhosa! Acessem o nosso blog, o nosso Face E todos os dias vocês vão ver novidades Não esquecendo da nossa promoção do Dia dos Namorados Que é Divina Vitória e LS Villas Spa e Hotel Ajudam você a dizer eu te amo Um grande beijo e até a semana que vem! Um grande beijo e até a semana que vem!